Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Pra comentar a derrota do Vasco de ontem contra o Corinthians Aqui em São Paulo, em Itaquera Era pra eu ter gravado esse vídeo ontem, mas eu sou muito irresponsável E não levo o canal muito a sério E como teve aquela confusão que vocês viram Foi uma merda do caralho Eu falei, pô, como é que eu vou gravar o vídeo aqui? Vai chegar a polícia, vai me dar uma cacetada e vai dar uma merda do caralho Então resolvi deixar pra gravar depois E acabei que eu cheguei em casa também e não gravei E tô gravando só agora É isso Mais uma vez o Vasco sendo roubado em Itaquera Segundo ano que eu venho aqui em São Paulo pra assistir o Vasco contra o Corinthians E mais uma vez a gente perde de 1x0 roubado Ano passado com gol de mão do Jô Esse ano a gente teve aí dois pênaltis não marcados Um em cima do Castan e o outro em cima do Marrone E é normal infelizmente contra o Corinthians Todo time do Brasil vem aqui e é roubado contra o Corinthians em Itaquera Mas o Vasco tá virando aí... Sei lá, fugiu a palavra Mas todo ano o Vasco vem aqui e é garfável de alguma forma O Vasco nem jogou tão mal assim Alguns jogadores se destacaram muito negativamente Como o Thiago Galhardo, que eu sempre corneto Mas ontem, pelo amor de Deus, o cara não conseguiu acertar passe de 2 metros É bizarro e é foda ter que comentar de confusão de novo, cara Mas ontem, mais uma vez, a torcida do Vasco foi vítima de agressão da polícia E... tipo, eu tô acostumado, cara Eu frequento o estádio desde 2009 Então já são quase 10 anos aí indo pra estádio E quase todos os jogos do Vasco Então já passei por tudo que um torcedor passa Então... é... isso não me abala Mas, porra, eu vi muita gente que tava indo em julho pela primeira vez Teve um menino, que eu esqueci o nome agora, que me mandou uma mensagem Falou, pô, era minha primeira vez no estádio com meu pai E meu pai falou que não vai voltar mais Então agora só quando fizer 18 anos pra assistir o Vasco de novo E aposto que não foi só com ele Outras pessoas também devem ter passado por essa situação E vai ficar muito tempo sem voltar pro estádio É complicado, a gente tem que aturar esse time do Vasco que é ruim pra caralho E a gente pode passar por esses constrangimentos, né, cara Eu vi senhora chorando, vi criança chorando Enfim, segundo jogo seguido aí que a torcida do Vasco é maltratada E até agora nada da diretoria se manifestar a favor do seu torcedor Gosto de chamar a torcida pro estádio A torcida vai, mas a torcida é maltratada e a diretoria não se posiciona É... sobre a derrota de ontem, cara Foi uma derrota que começou em janeiro Quando o senhor Eurico Brandão Filho, Euriquinho Doou o Matheus Vital pro Corinthians Então o requinte de crueldade, né Gol do Matheus Vital contra a gente Pra talvez... Não vou falar sacramental reabaixamento Porque eu acho que a gente vai escapar Mas ficou muito mais difícil A gente tem uma sequência muito complicada agora Com São Paulo, Palmeiras e Ceará Eu saí do estádio ontem desacreditado Mas como todo vascaíno, quando a cabeça esfria A gente fala, não, ainda dá Dá pra ganhar do São Paulo, dá pra ganhar do Palmeiras E vamos ver no que dá Só resta torcendo, a gente vai fazer o que? Só torcer pra esse bando de merda E pra ano que vem o ano ser um pouco mais tranquilo Porque, amigo, se cair de novo Acho que eu não aguento não Foda Comenta aí o que vocês acharam do jogo O que vocês acham ainda que o Vasco consegue Pelo menos uns 6 pontos aí Nesses 9 pontos que faltam pra disputar É isso, tamo junto Salve as suas caínas Deixa o like aí pra dar uma moral Tchau Tchau